Existem muitas teorias científicas e especulações sobre a possibilidade de existência de seres extraterrestres em outros planetas. Enquanto não há provas conclusivas de que esses seres realmente existem, a ciência e a tecnologia têm avançado consideravelmente na busca por vida lá fora. Alguns cientistas acreditam que é provável que realmente haja, que existam outras formas de vida no universo, enquanto outros duvidam totalmente que essa possibilidade possa ser real. Ainda assim, a busca pelo conhecimento e pela compreensão do universo e da vida continua a ser um dos maiores mistérios da humanidade. O que aconteceria se os alienígenas chegassem amanhã? No vídeo de hoje você vai descobrir como seria viver em um mundo invadido pelos alienígenas. Mas antes de assistir a este vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para colaborar e possamos chegar a 4 milhões de inscritos. Não esqueça de ativar também o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e nos seguir no Instagram oficial do Mundo Desconhecido. O link está aqui abaixo, na descrição do vídeo. Existem várias razões pelas quais alguns cientistas acreditam na possibilidade de existência de seres extraterrestres. Uma delas é que o universo é muito grande e existem muitos planetas e sistemas solares que inclusive ainda não foram descobertos. Por isso, cientificamente, a probabilidade de que pelo menos um desses planetas tenha condições favoráveis para a vida é muito alta. Além disso, já foram encontradas evidências de água em outros planetas e luas no próprio sistema solar que nos cerca. O que sugere que esses locais poderiam ter condições favoráveis para a vida, pelo menos em algum momento de sua existência. Outra razão é que já foram descobertas formas de vida surpreendentes aqui mesmo no nosso planeta que são capazes de sobreviver em condições muito difíceis, como altas temperaturas, altas pressões e ambientes extremamente ácidos como os outros planetas. De fato, isso sugere que a vida pode ser mais resistente do que a gente pensa. Por fim, alguns cientistas também argumentam que com base na lei da probabilidade é provável que haja outras formas de vida inteligente em algum lugar, já que há tantos planetas e sistemas solares. Claro que o fato de um objeto ser classificado como um OVNI não significa necessariamente que ele seja de origem extraterrena ou um veículo alienígena, mas que simplesmente é um objeto que foi visto no céu e não pôde ser identificado ou explicado cientificamente. Além disso, o que tem intrigado a população e os cientistas há anos é o crescente avistamento de OVNIs. Os objetos voadores não identificados em todo o mundo estão aumentando, o que deixa esse mistério ainda mais real e intrigante. Existem muitas teorias sobre a existência de alienígenas, mas a ciência ainda não tem respostas definitivas para essa questão. Algumas pessoas realmente acreditam que existem formas de vida alienígena em outros planetas, enquanto outras duvidam totalmente disso. Existem ainda aquelas que argumentam que se os alienígenas existem, eles devem ter tecnologia muito mais avançada do que a nossa e, portanto, devem ter deixado evidências de sua existência em algum lugar do universo. Assim como outros pesquisadores que acreditam na existência de aliens, a Ineshed, um ex-general do Exército de Israel, ex-diretor da Agência de Defesa Espacial de Israel e do Programa de Cooperação Espacial da Agência Espacial, já afirmou que os extraterrestres realmente existem. Segundo ele, a NASA e outras agências espaciais internacionais têm o conhecimento de que as civilizações extraterrestres avançadas existem e que essas civilizações estão trabalhando secretamente em parceria com os humanos. O fato é que, mesmo diante dessas afirmações, a Ineshed não possui argumentos claros que comprovem a sua teoria. Apenas o que ele possui são informações privilegiadas por conta de sua posição dentro da Agência de Defesa Espacial de Israel. No entanto, essas afirmações não foram confirmadas por qualquer outra autoridade científica ou governamental, é claro. É importante lembrar que a afirmação de ex-chat de que existem civilizações extraterrestres avançadas trabalhando secretamente com os humanos não é respaldada por evidências científicas e a própria NASA não confirma tais informações. Apesar de muitos avistamentos de OVNIs poderem ser explicados de forma racional, ainda existem muitas perguntas sem resposta e muitos avistamentos sem uma explicação satisfatória. E isso nos leva ao questionamento. Será que os alienígenas realmente existem? Mas o que aconteceria se os alienígenas invadissem a Terra? Embora pareça algo difícil imaginar como seria uma invasão de alienígenas à Terra, algumas teorias já tentaram explicar como isso poderia acontecer. Segundo alguns teóricos, os extraterrestres poderiam tentar estabelecer uma colônia aqui na Terra ou usar o planeta como uma base de operações para outros propósitos, como exploração ou colonização. O grande problema seria que essas criaturas inteligentes poderiam levar à expulsão ou escravização do ser humano. Embora as duas espécies pudessem ter uma interação pacífica, os cientistas concordam que isso realmente seria muito difícil de acontecer. Além disso, os extraterrestres poderiam ter intenções negativas e tentar destruir a humanidade ou conquistar completamente o planeta. E isso poderia levar a uma completa rendição da humanidade. Enquanto isso, já existe uma teoria muito comentada chamada zoológico galáctico. Essa teoria do zoológico galáctico é uma hipótese que sugere que os extraterrestres poderiam realmente existir em outros planetas ou até mesmo em outros sistemas estelares, e que muito possivelmente podem estar sendo mantidos em condições de observação pelos seus próprios criadores ou por outras civilizações mais avançadas ainda. Para essa teoria, esses extraterrestres poderiam na verdade estar sendo tratados como as espécies de um zoológico, apenas para o estudo ou a diversão dos seres mais inteligentes. Essa é na verdade uma especulação baseada em uma série de suposições e não possui evidências científicas sólidas. Mas por isso, essa teoria é geralmente considerada um tanto controversa e é amplamente rejeitada pela comunidade científica como algo fantasioso. São várias as razões pelas quais algumas pessoas acreditam que os extraterrestres poderiam realmente acabar de vez com a humanidade. E essas razões incluem principalmente as diferenças tecnológicas, pois extraterrestres com certeza seriam muito mais avançados tecnologicamente do que a humanidade. O que poderia ser uma enorme vantagem em qualquer tipo de confronto. Também as diferenças biológicas, onde eles podem ter imunidade ou defesas naturais contra doenças que poderiam nos ameaçar, e é claro, muitas outras motivações desconhecidas. Alguns acreditam que eles podem ter motivações ou objetivos que não compreendemos, e uma falha de comunicação como esta poderia fazer com que esses seres agissem de maneira ameaçadora em relação à humanidade. Mas apesar disso, é claro que existem também as teorias contrárias a essa hipótese. A questão é que os extraterrestres poderiam ter intenções pacíficas e tentar estabelecer uma relação de cooperação com a humanidade. Essa relação poderia levar a uma troca de conhecimentos e tecnologias, o que poderia ter um impacto muito significativo na nossa evolução. Uma das possibilidades é que talvez eles possam ser indiferentes à humanidade e apenas passem pelo planeta sem interagir com os habitantes da Terra. De fato, essa é apenas uma teoria e não há como saber com toda certeza se os extraterrestres realmente existem e o que aconteceria se eles realmente enfadissem a Terra e se tornassem uma ameaça para o ser humano. Enquanto ainda não descobrimos se esses seres realmente existem e não são apenas frutos da imaginação humana, nos conte a sua opinião sobre esse assunto. Seja sincero, você acredita na existência de seres extraterrestres? Será que conseguiríamos sobreviver a uma invasão alienígena? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de deixar aqui teu like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações, deixe teu comentário que é sempre muito bem-vindo e nos siga no Instagram, na conta oficial do Mundo Desconhecido. Ah, não esquece, todos os dias às 18 horas nós temos um vídeo novo pra você. Grande abraço e até amanhã.